Antológica. Bom, agora, dentro do que se propôs, está sim, isto é óbvio, isto é claro, na indiscutível condição de estar brigando pelo título com vantagens até aqui. Ou seja, quem vai passar amanhã é que está na obrigação de tentar passar por cima disso. Até lá o imperador é o campeão. Agora, o que eu quero dizer e tenho o dever de dizer, dever histórico com o Carnaval de Pontalé, com o nosso compromisso, de abraçar a cultura popular, somos todos aqui, o César Lucena, Luiz Armando Vaz, Maurício Saraiva, Renato Dornelis e eu, operadores culturais, buscava a palavra. Eu ia dizer agitadores culturais e talvez não nos interpretassem adequadamente. Então vamos dizer que somos operadores culturais, somos sim absolutamente militantes, é uma militância a que nós exercemos nas questões da negritude, nas questões da raiz brasileira mais profunda. Nesta medida, neste sentido, em nome do todo do Carnaval de Porto Alegre, não se vê nada que lembre Neri Caveira, não se tem uma referência a Betinho. Até a Oswaldo Auxum, tão polêmico, mas tão importante na história da escola. Ah, mas por que que tinha que fazer esta personalização, a justa personalização, a honesta personalização, que se fez com o Arthur da Alegre, seria impensável não haver um quadro para o Arthur da Alegre. Eu vim do Rio de Janeiro para cá para falar e para dizer o que eu estou dizendo, que faltou o Falcão, que faltou muito mais, que a concepção foi incompleta, dentro do que apresentou nota 10, mas como concepção, como um enredo, foi mal escrito. Aliás, foi escrito por um gremista. 52 minutos de desfile, é isso que nós estamos vendo, o encerramento de um belo, muito bonito desfile dos Imperadores do Samba. Renato Dornelis, rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos para a reportagem. É, acho que o Lodimito separou bem. Separou, primeiro, a análise carnavalesca, e depois, evidentemente, a análise... Separou bem a análise carnavalesca, e depois, evidentemente, a análise porquanto... O que faltou na homenagem, não que isso possa comprometer as notas do Imperadores, porque não constava também da sinopse, não constava também do enredo escrito, né? Mas, não dá para esquecer, por exemplo, a Veja Flor, no Rio de Janeiro, ganhou com os Sete Povos das Missões, sem fazer nenhuma referência a Sepete Aranjú. Por quê? Porque a peça literária não obriga a contar todos os fatos, e sim que a escola siga o que se propôs a seguir. Eu acho que Imperadores, até agora, fez um grande desfile, se credencia ao título e vai esperar amanhã, evidentemente, as grandes de amanhã. Ninguém duvida. Sem dúvida, não. Eu concordei contigo. Concordei com o Lodimito. Fechou o júri popular. Você fez a sua decisão. Você viu esse belo desfile dos Imperadores do Samba. Você já sabe as notas, até agora, que apareceram nas escolas de samba pelo júri popular. E nós vamos mostrá-las todas, depois do intervalo comercial. Antes disso, nós vamos ter reportagem. Antes disso, temos ainda o feizinho do desfile dos Imperadores do Samba, comemorando, pulando, dançando o Carnaval. De 50 anos dos Imperadores, de 100 anos do Internacional. Ivani Chitz está na dispersão. Maurício, é impressionante a festa dos integrantes da Imperadores do Samba aqui na dispersão. Muita emoção. Integrantes até agora chorando. E ninguém sai, ninguém arreda a fé, ninguém vai para os barracões. Aqui do meu lado está a Veridiana, que é a segunda forte estandarte. Veridiana, você não para de chorar. A emoção é muito forte, não tem noção. Ser Imperador é a melhor coisa que eu já pude ser na minha vida. Isso aí, ó, é isso aí que faz com que a gente esteja aqui para ensaio, às vezes sem passagem, às vezes mal, às vezes doente, com dor no pé, com o pé quebrado. Mas é isso aí, ó, é isso aí que dá força para a gente. E se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Obrigada, Veridiana. É isso aí, Maurício. Agora a gente vai com o Marcelo Magalhães. Olha, o desfile da Imperadores do Samba está no finalzinho, mas a festa da galera aqui nas arquibancadas, essa não acabou, não. Vamos falar com essa senhora aqui, a senhora, por gentileza, o que achou do desfile? O que achou do desfile? Ah, uma beleza. Adorei. E você, acha que vai dar para ganhar o título esse ano? Claro, muito, eu acho muito, porque ele está indo muito bem, eu amo o Imperador. Seu nome? Bruno. E você, seu nome? Larissa. E aí, o que achou do desfile da Imperadores? Achei lindo, maravilhoso. Vai continuar na arquibancada essa animação? Maravilhosa, muito lindo, o Imperador vai ganhar. Aí, essa é a festa da galera da Imperadores, aqui no início das arquibancadas. Agora a gente vai para a concentração, onde está a Alice Mascos. Marcelo, aqui na concentração não tem mais ninguém, quase. Só tem mais uma dupla, um trio aqui, que não quer acreditar que esse desfile acabou. Elas estavam assistindo, são integrantes da Embaixadores do Ritmo, e assistiram o tempo inteiro desse jeito, sambando mesmo. Alice, e aí? Você praticamente desfilou junto com a escola. Junto, junto, é a paixão pelo Colorado e pelo Imperadores. E a Lisiane é gremista? E aí, Lisiane, mesmo assim, pula junto? É a paixão, é a paixão. Mesmo sendo gremista, meu coração é do Imperador. E o desfile acabou, vocês continuam, está quase acabando, vocês continuam sambando? Contagia, contagia, não dá nada carnaval, vamos lá. Tá certo, a concentração aqui quase vazia, Alice e a Lisiane continuam sambando. Maurício. E agora, parou de cantar Imperadores do Samba, já zerou o relógio há algum tempo, Imperadores cumpriu o tempo regulamentar, fez um desfile muito bonito, e Júri Popular vai dar sua nota, está nesse momento sendo contabilizada a nota do Júri Popular, né? E depois do intervalo, a gente vai colocar pra você que nota é essa. Até aqui, a nota mais alta é do Estado Maior da Restinga, com 9.5. É depois do intervalo que a gente volta. Ainda vem, ainda duas escolas estão por passar. Acadêmicos de Niterói, Canoas, Acadêmicos da Urgia, Porto Alegre. Este é o primeiro dia, esta é a primeira noite do desfile do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre. Neste sábado, na virada pra domingo, tem mais. Tem a atual campeã, Império da Zona Norte, tem União da Vila do IAPI, tem Imperatriz Dona Leopoldina, tem Bambas da Urgia. Então espera só, e não perde não, hein? A gente volta depois do intervalo, o Carnaval RBS TV 2009.